olá pessoal tudo certo então estamos aqui em joanópolis né pra fazer um pedal só que o que me assustou foi isso aqui ó não sei se dá pra ver montanha direito mas eu vim pelo outro lado eu vim eu tô vindo aqui de vargem pra joanópolis então pra quem não conhece isso aqui é a serra do lapo e eu subi isso aqui a maior sorte minha foi que eu não vi isso quando eu pedalei porque eu vim no do outro lado eu vim de piracaia joanópolis então eu não vejo essa montanha desse tamanho só que aqui de vargem pra joanópolis você a montante diz hello hello cara eu subi isso aqui inacreditável em julho e eu fiquei pasmo gente que montanha gigante cara não é brincadeira que a patroa fala que eu sou louco eu não sei mas eu tô começando a concordar com ela velho olha isso eu subi aí falei pô demorei três horas subir vinte quilômetros que droga mas olha o tamanho da montanha pelo amor de deus demorou até pouco gente eu sou louco todo mountain bike que faz essas doideiras loucas em hoje eu vou fazer uma coisa menos pior né que boa não é é menos pior que é uma montanha só de 1.400 metros porque essa aqui aqui na sua frente ó olha isso meu deus é pra louco e quem realmente for pra subir a serra do lado serra do louco por favor faça primeira vez pra você não tomar aquele choque eu tomei agora você vem por piracaia tá não vem por porque eu não sei se eu encarar se eu visse o que eu tô vendo agora em julho que eu vim subir a serra do lopo é coisa de maluco não pode não pode ser normal alguém que sobe a serra do lopo vendo essa imagem então deveria assim você vai subir deve ter placa aqui você vai subir a serra do lopo não vem por vargem vargem joanópolis você vem por piracaia porque você não tem a noção que eu tô tendo agora que eu sou um maluco que eu sou um que que eu não posso ser normal sabe basicamente isso que eu tenho pra dizer quem faz isso é gente louca que não tem apreço pela vida sabe gente que doido porque eu tava pensando o bonitão aqui fazer meu pedalzinho de 30 quilômetros e é pouco eu vou lá e vou andar os 20 quilômetros da serra do lopo vou e volto porque da primeira vez eu fui pra extremo então saí de jonópolis subi a serra do lopo gigantesco e fui pra extremo e fiz um caminho fiz um círculo né gente é louco não pode não pode pensar em em outro adjetivo pra quem faz esse tipo de doideira bom vou repetir pela última vez vem subir a serra do lopo sobe vem por piracaia tá por favor porque treme nas bases sabe treme nas bases porque é imagem é tudo vale mais do que mil palavras então você vai tomar um sustinho não faz isso você pode voltar por vargem pode mas não faça isso que realmente eu acho que se em julho eu visse a sem mar eu vou voltar vamos fazer outro pedal procurar lá no equiloque outro pedal porque esse aqui eu não vou fazer não vou não vou eu não vou mesmo então eu tô pensando agora dependendo do meu estado físico né eu vou até a extrema ah outra coisa você vai você vai de ah eu vou de carro pra serra do lopo lá na tem uma pista de decolagem de voo livre então parapente asa delta e etc né que pode saltar né e não vá pro joanópolis tá porque é complicado é difícil é uma estrada de terra horrível então sugestão venha lá limite geonópolis vargem então faça o seguinte vá até a extrema e sobe por extrema por quê? porque a extrema é asfaltado ó de novo nossa você tá você tá com medinho eu tô tô mesmo eu estou com medinho pra caramba estou me cagando tô mesmo eu não tenho tem negócio o que o cara tem que ser má não tem não você precisa saber quais são seus limites não não vai fazer coisas monstruosas você tem que fazer coisas menores antes tá não enlouquece é isso que eu tenho não vai lá e faz só pedal plano depois vai lá e faz uma mega outra montanha não faz montanhas pequenas depois montanhas médias depois montanhas gigantescas tá é minha dica um pouquinho de joanópolis pra vocês a terra do lobisomem ó ressorte não não cabe no bolso pô eu nem dormi em joanópolis que é longe porque são cento e trinta quilômetros da minha casa pô deveria dormir aqui já faz um passeio romântico e tal já traz sua patroa só traz as mulheres trazem os maridos tal se o filho traz filho também pra passear fazer um fazer do pedal um um passeio da família entendeu se seu marido ou sua esposa não pedalarem eles ficam curtindo a cidade entendeu já tem um almoço decente já tem uma noite de sono não preciso eu igual que acordei sete da manhã né não sei acordei cinco e meia pra sair seis da manhã pra vir aqui programa de índio é que eu acho que vale a pena porque é um evento organizado por uma empresa então tem isotônico tem alimentação a cada cinco em média em média cada cinco quilômetros tal principalmente para as pessoas iniciantes que compraram a bike há pouco tempo já estão querendo se aventurar apesar que essa empresa o carro de apoio não é muito confiável não tá porque já aconteceu comigo que por exemplo em Bragança Paulista passa passa por um lugar mítico pra mim que é o Aras Endurance em Bragança Paulista que eu treinei dois anos treinei os cavalos dele dois anos mas aí aconteceu um problema que eu me senti ofendido né e não monto pra eles não pior que eles ofereceram pra eu continuar montando porque eu fazia o site deles aí eu tentei o máximo mas sei lá eles resolveram trocar tão milionários né então foda-se e eu fiquei ofendido porque eu até tinha oferecido de melhorar o site deles mas eles não quiseram não sei o que preço tal e eu coloquei preço de custo gente estamos feliciando a gente vai passar pra outro em 300 metros tal mas é esse o lugar mais perfeito de quem gosta de Enduro Equestria e Cavalos é a melhor coisa então fui lá um monte andei dentro do Aras inteiro né porque o pedal tinha 30 km eu andei 50 km no final do Aras tá e aí eu no pedal que passou pelo Aras né eles é que eu acho que eu preciso virar direito aqui porque eu vou esperar um pouco aí eu andei eu andei 50 km porque eu andei o Aras todo né trilhas não sei o que peguei o carro de apoio porque 50 km era pra fazer 30 né aí o carro de apoio passou e simplesmente encheu o carro aí passava pelas pessoas que estavam com problema fui até a sede e ficou na sede e falou assim ô cabloco você precisa voltar pra pegar o resto ah não não vou não mano cadê o carro de apoio por isso que a partir dessa data eu não eu não pago mais essa empresa eu vou lá de piratão mesmo porque depois daquele dia eu descobri que não tem carro de apoio né depende da boa vontade ainda mais da prefeitura e quer que acabe logo mesmo entendeu então por isso então é isso valeu gente até mais fui vamos pro pedal e aí gente disse não é assustador olha só se não é assustador a Serra do Lapo esse Pico do Lapo não é uma coisa assustadora de trebê nas bases cadê montanha sai daí em 300 metros mantém-se à esquerda por isso o ex do 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 ex acho ó ó ó ó ó fala aí se não é assustador é assustador Ponto final Câmbio final Comida Oi gente, tudo certo? Então estamos aonde? Estamos Em Joanópolis Na cidade do Lobisomem Eu vim aqui de Estrangeiro Vamos ver aqui Imagina o lugar lutado É pra criança não A paz cuidando com seus filhos Proibido acampar Esse é um santuário ecológico Respeite-o e preserve-o O-o Tem um treco de boia-cross Aqui pra quem tem coragem Eu não tenho coragem Bom, hoje foram 30km Eu acho que valeu bastante a pena Morre 10 reais na Na portaria É o tip Pra entrar aqui Não tem pra preservar Ó, pessoal com rede Um ciclista que já terminou O pedal Que eu vim de estrangeiro, né? Pô, que vergonha com tudo, cara Gente Senhoras e senhores, o que eu mais quero É não ser estrangeiro É ir lá e pagar pelo pedal Fazer tudo certinho Como manda Como eu também quero Que o serviço prestado seja decente Que não deixe ninguém Aqui, ó Aqui, ó Aqui nasce o rio Perascaba Então, como não dá Eu vou de estrangeiro quando eu consigo É que eu queria A tarde Subir a Serra do Lapo Mas os 30k De hoje A corrente já Eu tô até com medo Do que o meu mecânico vai me dizer Espero que ele me diga Não, é uma O que eu quero que ele me diga, né? É uma configuração Eu vou acertar pra você Não vou te cobrar nada Aqui, ó Perigo de queda Ó lá Então Eu não vou nem falar O que esse pessoal tá fazendo, né? Proibido de entrada Agora de entrar num lugar mais difícil Lugar empedrado, ó Ó como é que é o chão Uma pessoa de praia Tô na praia, né, velho Praia Quem não tem praia Praia da praia ou rio O que é que ele me diga? O que ele me diga? Obrigado. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Aqui não parece um lugar muito. Espera aí. Aqui, ó. Agora dá pra ver, hein? Tchum! Olha lá, pô. Cachoeira dos Pretos. Bom, é isso. Meio-dia e dezoito. Meio-dia e dezenove. Vambora pra casa. Vamos fazer estilo... Minha escola é de trilha. Faz um monte de coisa e depois almoça em casa. Então, é isso que eu vou fazer. Vou almoçar em casa porque não tá dando mesmo. Então, de valinhos tem um e oitenta mais sete. Não, é seis, seis e oitenta. Então, faça uma conta. Esse é o pedágio pra ir e... Pra voltar, ou seja. Vezes dois, né? Então, seis, sete, fazer oito. Não, dezenove. E dezoito conto. De pedágio. Ó. 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 Tá sozinho. Tá sozinho. Eu vou fazer bike, bike. Minha bike já foi pro carro. Já tá na boa. E eu fico medo... Do que esse pessoal, do que meu mecânico vai dizer da minha bike. Ficou assim, ah, vou ter que trocar corrente, vai ter que trocar não sei o quê. Né, ele não vai. Eu vou dar uma encostada na bike. Ó lá, piscininha, que não tem piscininha. Vai dar uma... Vai dar uma... Ó, caterante. Impressionante. Bom, é isso. Eu volto em breve. Falou. Fui. E aí, povo. Tudo certo? Então, você que ficou no domingo, dormindo até meio-dia. Que acha que isso que é legal, ó. Ó. Não, não. Pessoal... Pedaleiro. Não é fraco, não. Estamos aqui no quilômetro... Dezessete, novecentos e vinte. Ah, dezoito, vai. Arredondar, que dá uns probleminhas. No... Na marcação inicial, tava com problema. Mas olha isso aqui. Fica em casa dormindo, né? Foi na balada, encheu a cara, ficou dentro de um cubo. Sem janela. E prefere vir... Prefere ficar na cama dormindo do que vim aqui? Do que fazer um exercício, dar uma suadinha? Queimadinha de caloria? Pelo amor, né? Eu prefiro. Hoje estamos contundidos, ó. Deu problema aqui na... Nessa peça... Aqui, ó. Nessa peça aqui. Certo? Eu vou na bicicletaria. Eu estou rezando para ser... Falta de... Lubrification, porque eu... Limpo minha corrente e eu não coloco óleo ali. Então, acho que aí que deu problema. E essa... Relação toda tá com 2.200 km. Tá pedindo, pelo amor de Deus, pra... Falar, eu vou quebrar, eu vou quebrar. Olha, gente. Vocês querem... Fica na cama. Até meio-dia. Vai tudo pro inferno. Sabe? Que perde essa... Natureza toda, ó. Olha a natureza. Vamos lá. Criar, ó. Criar a vitamina D. Tomar um pouquinho de sol, logicamente, com o seu protetor solar. Com o seu... Com o seu... Ah, agora que fugiu a palavra. Com o seu repelente para mosquitos e dengue e companhia limitada, né? É, lugarzinho feio do pedal de hoje. Mais um. É isso aí. Vamos chegar cedo, então. Falou. Fui. E aí, pessoal. Tudo certo? Então aqui, ó. No meio... Do mato, lá. Bike. Ó. Mas uma coisa que me fez fazer o vídeo... Ó. Espantalho, velho. Aqui, ó. Aquele negocinho que você vê em desenho... Aqui é real. Não. Real realidade. Vocês não estão entendendo. É real realidade, olha. Plantação protegida por... Fantoche. Por uns pedaços de... Madeira. Com roupa, ó. Será que é essa história do milho aqui? Ou será que é essa planta aqui que eu não sei o que é? Essa aqui mais baixinha. Que eu não tenho certeza o que é. Eu tinha que gravar isso. Eu nunca tinha visto isso na real. Eu achei que isso aqui era mítico. Coisa de desenho. Mas é real. Joanópolis. A terra do lobisomem. E... Ó. Tem mais gente vindo ai? Não tem mais gente vindo ai. Massa Ó Se encontrar Pra ir caçar, pescar Então deve ter um riozinho aqui embaixo Essa depressãozinha aqui deve ser o rio Mas é isso gente Falou, fui